Ontem à noite, policiais militares abordaram no Jardim Santiago dois jovens, uma de idade e um adolescente, com um carro furtado. Os dois foram levados para a Delegacia Central. Policiais da 4ª Companhia Independente, sob comando do Major José Luiz, acabaram apreendendo o adolescente. O maior foi detido também, mas foi liberado. Um carro furtado, né, Tenente Kenzo, mas que aí o menor assumiu toda a bronca, né? Sim, durante a abordagem foi verificado que o veículo era furtado. Foi encaminhado os dois indivíduos que estavam dentro do veículo, um maior de idade e um menor, sendo que admitiram que haviam comprado esse veículo por R$ 500,00. Então era produto de receptação. E o menor assumiu toda a culpa e o maior de idade foi liberado. Para pagar R$ 500,00 no carro, né, o cara sabia que era coisa furtada ou roubada, né, Tenente? Com certeza. Quando se suspeita-se que o valor não bate com, o valor pago não bate com o valor do produto, já se suspeita que é produto de roubo ou furto. O menor ficou apreendido por receptação, né, no caso, e o maior liberado então, Tenente? Isso. O maior disse que foi o menor que realizou todo o crime aí e o menor admitiu a culpa. É, nesse caso aqui, rapaz, a maior de idade levou foi muita sorte. Muita sorte que o delegado que estava de plantão acreditou. Entendeu que ele realmente não tinha nada a ver com a situação. Mas tem um detalhe. E se pega um outro delegado, mais caneta pesada, que fala assim, peraí, será que realmente, ou não acredito, não precisa nem ser mais específico, não. Somente não acredita na conversa do cara. Fala assim, não, peraí, o cara vai furtar, estavam os dois dentro, quer saber uma coisa? Eu vou autuar os dois. E daí ficava. É com o adolescente, ah, tudo comigo, doutor. Então o doutor entendeu, não sei nem quem é o delegado de plantão, mas entendeu que o maior de idade realmente não tinha nada a ver com a situação. Mas anda com pessoa errada, com um tranqueiro que faz coisa errada, uma hora cai. Uma hora a polícia pega e daí vai cair num plantão lá que o delegado não acredita mais na conversa, vai autuar em flagrante, vai acabar com a vida por causa de besteira. Entendeu? Dizem que se o conselho fosse bom, a gente não dava, vem dia, né? Mas cada um faz da vida o que quer. Então, preste atenção mais com quem anda, principalmente, pra uma hora dessa não se lascar. Porque uma hora dessa vai estar andando com pessoa errada, com um carro furtado ou roubar, a polícia vai bater em cima. Daí depois não adianta chorar. Não adianta chorar. O recado tá dado, né? Pelo menos a orientação. Acorda, cara. Moleque que não tem passagem pela polícia, não tinha, foi checar lá, não tinha antecedentes nenhum. Mas quase autuado em flagrante, porque tava andando com um adolescente com um carro furtado.